Fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. Eu tenho 34 anos, sejam muito bem-vindos ao canal Fitness Flexível. E no vídeo de hoje eu estou aqui novamente com esse garoto bonito. E aí, galera? Espero que vocês tenham sentido a minha falta, porque a gente voltou, estamos de volta. E pra trazer mais algumas dicas pra vocês, não desperdiçarem o seu dinheiro, como você já deu pra ver aí no nome do vídeo. Na thumb, né? Pra naturais, cara. Porque a gente sabe que pra natural toda ajuda é válida. E pra que serve o suplemento? Pra ajudar, né? Pra dar aquela ajudadinha, pra dar aquele up, pra dar aquele a mais. Mas assim, lembrando, como o nome já disse, suplemento, ele é suplemento. Ele não é essencial, ele ajuda. Suplemento. A base tem que ser a dieta, a sua alimentação, o tecido de vidro. Suplemento vai dar só um... Sacou? A gente vai pra 10 suplementos aqui, que realmente funcionam pra naturais, pra te dar aquela ajuda. Beleza? E um fator interessante a respeito dessa lista aqui, ele me mostrou agora. Essa lista aí, essa lista. E cara, bateu tudo, né? Eu falei, cara, o teu top 5 é igualzinho o meu, então assim, estamos muito alinhados. Parabéns aí, mano. Muito boas escolhas. Vamos nessa. Começa aí. Primeiro, o rei dos suplementos, o mais estudado, que mais funciona, que todo mundo conhece, que inclusive está em falta no mundo hoje, a creatina, meu amigo. Se você achar a creatina, já pega uns 3, 4 potes, estoca dentro de casa e depois vende por 200 mil reais, tá ligado? É mais valioso que NFT, sabe? Quer dizer, NFT toma merda hoje em dia, né? Bitcoin, tá tudo caindo. Mas enfim, é creatina, suplemento, que já foi provado. Um milhão de vezes que ele realmente funciona, ele realmente dá uma diferença na performance. Não vai ser, vou botar mais 50 quilos no supino, mas ele vai te dar aquelas reps a mais que você precisa, aquela explosão a mais que você precisa pro treino de força e pra treino de sprint também. E ela funciona te ajudando a recuperar fôlego no treino, a energia no treino. Tem um mecanismo celular lá que a gente poderia entrar aqui, mas eu acho que não é legal. Ela vai te dar a mais, assim, ela reduz um pouco a sensação de fadiga. E aí você consegue treinar mais pesado, treinando mais pesado, você gera mais resultados, mais demanda pro teu corpo aumentar a sua massa muscular. E outra, ela te deixa, inclusive, mais denso. Por quê? Porque ela faz você reter líquidos. Ó, Gabriel, reter líquidos, que horrível. É isso que a galera não entende, né? Fala, nossa, mas eu vou ficar retiro com creatina. Não, não. Porque onde que retenho líquido? Dentro do músculo. Então é onde precisa estar toda a água do seu corpo. O problema que vai te deixar com aquela sensação de inchaço é a água extracelular, que tá fora do músculo. A creatina, ela vai mandar água pra dentro do músculo. Então é o suplemento que pra mim também é o top 1. É, sempre, todo dia. Todo dia, sim. E outra. Gabriel, pô, comecei a tomar creatina, aumentei o peso, mas eu tô tentando emagrecer. É normal por causa justamente disso. Ele vai levar água dentro do seu músculo, você vai dar uma leve aumentada de peso, mas é bem pouco, sabe? Então, ah, e outra coisa que é legal falar é sobre se precisa ou não fazer o... Como que chama? Saturação da creatina. Sim. Você pode, pra você estar creatinado, né? Porque ela, assim, não é tomou, pronto, funcionou, saca? Tem que acumular a creatina no seu organismo. Então, você pode fazer a fase de saturação, que é consumir um pouco mais de creatina durante uma semana e depois continuamente uma dose menor. O que é feito, geralmente, é, sei lá, 20 gramas por dia. E manter uns 5 gramas por dia depois. Você faz 20 gramas por dia na primeira semana, separando 10 gramas de dia, 10 gramas à noite. Pode ser tudo de uma vez também, mas o melhor seria separar. Aí, em uma semana, beleza. Fechou? Fechou. Você está creatinado. Depois disso, continua com uma dose menor. De 3 a 5 gramas por dia, que é o suficiente. Mas, Gabriel, deixa eu te perguntar uma parada aqui, me surgiu uma dúvida aqui. Essa quantidade de creatina, tanto na saturação, quanto que você vai tomar diariamente depois desse processo de saturação, ela varia de acordo com o peso? Varia. Para pessoas menores é uma menor quantidade, para pessoas maiores. Mas, assim, essa dose que foi passada funciona para a maioria das pessoas. Não vai... Cara, é muito difícil alguém precisar muito mais do que isso. É muito difícil a pessoa precisar de muito menos. Se for, vai ser 1 graminha, 2 graminhas a menos. Entendi. É mais fácil, né? É o número exato. Se quiser calcular pelo peso lá, eu não vou lembrar de cabeça qual que é, mas enfim. Joga na tela aí. Joga na tela, exato. Vou botar depois. Segundo, meu amigo. Segundo suplemento. Segundo. Cara, que também, para mim, é um dos mais importantes, que é o whey protein, né? Para dar aquela salvada nos momentos ali onde você está na correria do dia. Porque eu prefiro comer. Também, óbvio. Óbvio. A biodisponibilidade de um alimento, ela é muito melhor que a do suplemento. Isso é fato. Então, assim, a absorção é melhor. Você consegue extrair mais do alimento. Só que, cara, o whey protein, ele é para aquele momento onde você não tem como. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha e tem um horário muito corrido, que não tem tempo de parar para fazer uma refeição. Então, ela vai e bate um E ali, entendeu? Tem toda a cadeia de aminoácidos que você precisa para você não deixar que você entre na fase de catabolismo. Então, assim, é importantíssimo. Para pessoas que têm uma vida mais corrida aí, para fazer algumas receitas também. Se você quer bater proteína de forma doce, o whey é a solução. Porque senão é só a reversão salgada. Cara, é excelente. Mas não é... O que é importante falar sobre o whey é que muita gente pensa como se fosse uma substituição. Você não substitui um alimento. Isso é um suplemento. Então, alinhado com uma boa alimentação, alinhado com um bom treinamento, você vai conseguir extrair o melhor dele. Exatamente. O wheyzinho é para dar aquele... Porra, faltou proteína no dia, quero bater de forma rápida, quero tomar um negócio de peraí, não quero comer um peito de frango agora. Sim. Mandou o wheyzinho. Aí da academia, quer mandar uns 25 gramas de proteína. Tomou o wheyzinho. E é óbvio que o whey dá growth. É. Pelo amor de Deus. Com o complexo. É... Parabéns, cara. Cara, gente, boa parceiro, né? Terceiro suplemento, um pouco mais rápido aqui para não tomar o meu tempo de vocês, é o seguinte. Multivitamínico, cara. É muito importante você manter uma boa quantidade de vitaminas e minerais na sua dieta. Dá para conseguir tudo isso, todas as vitaminas e minerais essenciais com alimentação? Dá. Mas, cara, você tem que comer, tipo assim, a verdureira inteira todo dia, sabe? Então, a gente toma uma cápsula que vai não substituir, mas ela vai dar um jeito de fazer quase a mesma coisa ali de forma mais fácil, né, cara? Porque, porra, andar com uma cabeça de brócolis na mochila você não consegue, né? Agora arroz, frango, um pouquinho de salada, você consegue. E aí manda o multivitamínico para garantir o máximo de vitaminas e minerais no dia. É isso aí. E é baratíssimo. Então, qualquer um pode tomar. É um suplemento excelente, cara. Até porque muita gente só pensa em macronutriente, né? Esquece dos micronutrientes que também são extremamente importantes, né? Para acontecer todo esse processo. Entenda que o seu corpo, ele é uma máquina. Então, ela precisa de várias substâncias para que ela consiga executar aquela tarefa da melhor forma possível. Então, é muito importante o multivitamínico. Eu também coloco ele em terceiro lugar. E até pela imunidade, né? Porque não é a coisa que mais tira músculo de natural e fica doente. E não treinar. Então, imagina, meu amigo. Então, tome multivitamínico. Quarto suplemento da lista é o ômega 3. Cara, o ômega 3 tem diversas funções no organismo, né? A principal delas, ele age como um anti-inflamatório, um antioxidante. Então, ele é muito bom para quem treina de forma intensa. Entendeu? Que produz muito ácidos graxos e tudo mais. Mas ele também tem uma função que eu acho muito interessante, que é a função de ajudar na função cognitiva, tá? Então, a saúde cerebral. Então, para mim, é um suplemento super importante. Eu busco não suplementar só aquilo que é bom para o meu corpo, assim, fisicamente, mas para a minha mente também. Se você funciona a mente bem, o seu teu organismo está saudável, você consegue. Além de ser uma pessoa saudável, você consegue performar melhor na academia, você está com um humor melhor, você está com mais energia. Você, porra, está menos estressado. E aí, você consegue dar um maior sangue no treino, etc, etc. É uma cascata de coisas boas, né? Que o ômega 3 faz. E, mais uma vez, é um suplemento barato que pode ser consumido por qualquer um. E, cara, excelente. Você poderia conseguir o ômega 3 com peixe, com salmão? Vai dar uma olhada no preço do salmão, meu amigo. Tu vai e tu prefere comprar um suplemento. E esses são os principais problemas, né? Que a gente não consegue bater a quantidade de ômega 3 que a gente precisa. Porque é muito caro aqui no Brasil essa alimentação, entendeu? Não é acessível. Lá nos Estados Unidos, por exemplo... Não, ainda assim é caro. É, para algumas pessoas, mas para um cara que tem uma vida... Por exemplo, a gente tem uma vida relativamente muito boa. Ah, não, é óbvio, né? Você come salmão todo dia? Não. Lá nos Estados Unidos, se você tivesse essa vida, você conseguiria, entende? Essa é a diferença. Então, assim, ômega 3 é essencial. Quinto suplemento, ele não é essencial, mas ele ajuda pra caramba. E todo mundo sabe que funciona. É uma das drogas estimulantes mais famosas do mundo. Se não é mais consumida, eu acho que é mais consumida. É a mais consumida. É a cafeína, tá? Cafeína, você precisa suplementar? Não precisa. Você pode conseguir ela com um cafezinho? Pode. Mas uma dose um pouquinho maior e mais fácil, né? É a capsulazinha de cafeína. Ótima pra você fazer, por exemplo, o uso antes do aeróbico em jejum. Você tá meio letárgico ali, toma ali a tua cafeinazinha. Não precisa ser todo dia também. Só as vezes que tu precisa daquele up de energia. Vai te dar uma acordada, tu vai ter mais disposição. Isso, por consequência, vai fazer você se mexer mais. O que faz você gastar mais calorias, que te ajuda no déficit de calórios. Se o teu objetivo é perder gordura, né? Então, cara, a cafeína é excelente pra te dar um boost, um start, né? Só assim, um adendo... Fala sério, né? É, não. Ninguém consegue viver sem café. Sim, não. Tipo assim, eu não gosto de café, né? Então, a cafeína, ela cabe muito bem pra mim, porque eu consigo ter os efeitos do café sem ter que estar tomando, né? Que eu acho ruim. Caramba, garoto, né? Ainda não cheguei nos 30, né? Nos 30 é que tem que começar a dar o boost de café. Só tua adizinha, cara. É, tá ligado? É leite com mescal e tá suado. Leite com beira ou maltina. O único adendo a respeito da cafeína é o seguinte. Não vai falar, cara, mas eu vi lá no vídeo do Gabriel Arones e do Alfredo, poxa, cafeína, eu fui lá, tomei e passei mal. Cara, você passou mal às vezes por causa da quantidade da cafeína que você tomou. Às vezes a gente tem, por exemplo, cápsulas de cafeína de, sei lá, 420 miligramas. Isso é muito alto. Não é toda pessoa que consegue ter essa aceitabilidade, tá ligado? Principalmente se você for pequeno, menor, se você for mulher. Eu, eu, não. E não, e não tá, não tem o costume, não tá acostumado a tomar cafeína. Não pode falar, eu que já, tipo assim, pô, já treino, já tô acostumado às vezes a tomar um pré-treino de vez em quando, passa o mal tomando 420 miligramas de cafeína. Hot então nem pensar. Nem pensar, você é louco, é muito. Então assim, começa com dosagens baixas. Se você já toma café, provavelmente já vai ter um limiar a mais, assim, entendeu? De aceitar, do seu corpo conseguir, de você se sentir bem. Eu já, por exemplo, não consigo. Então 420 é muito pra mim. Bom ali, 250, 300 miligramas de cafeína. Tem isso na growth também, tem a versão com menos cafeína. Então se for pra começar a tomar, começa com a menor quantidade possível. Exato. E vai testando, sempre aumentando devagarinho. Sexto suplemento, cara, que pra mim desempenha uma das funções mais importantes pra quem quer ganhar massa muscular e, principalmente se falando de naturais, é a melatonina. Por quê? A melatonina, ela vai trabalhar na melhora do seu sono, tá? A melatonina, ela é um hormônio que a gente já libera durante o sono. Só que você suplementar ele faz com que você induza o sono de forma mais fácil. Também que você consiga dormir e atingir o estado de sono mais pesado, né? O REM. Então assim, é um suplemento extremamente bom pra mim. Porque eu já tenho uma dificuldade muito grande de dormir, sabe? Rotina muito intensa e tudo mais. Tenho dificuldade de pegar no sono, a melatonina me ajuda muito e eu acordo mais disposto no outro dia. E outra coisa legal da melatonina é que ela deixa o teu sono, por exemplo, porra, não tenho tempo pra dormir sete horas, oito horas por dia. Só tenho seis, porque, sei lá, chego tarde da faculdade e vou trabalhar cedo. A melatonina faz as tuas seis horas, que a gente sabe que não é o ideal, sono, serem muito de boa qualidade. Então elas podem ser o equivalente a uma de oito horas, digamos assim, entendeu? Então você consegue dormir a parte que é a mesma, a reparadora. O REM, o sono REM, você atinge com mais facilidade e por mais tempo. Então o teu sono fica de maior qualidade e te vai dar todos os benefícios de um bom sono, que é controle do apetite, pressão na massa muscular, produção de testosterona, produção de GH. Então, cara, dormir bem é essencial. Eu tomo todo dia e eu não durmo a noite inteira. Por quê? Porque eu tenho as gêmeas. Elas ainda não estão dormindo a noite inteira. E aí, cara, a melatonina é essencial para as minhas pequenas dormidas de uma, duas horas, que elas sejam de boa qualidade. E aí eu volto a dormir rapidão, assim, acordo, faço o que tenho que fazer com elas, dou uma má, troca a fralda, deito na cama, já durmo na hora, saco? Então melatonina ajuda muito nisso. Não, para quem quer ganhar massa muscular, a galera despreza muito o sono, cara. O sono é um dos mais importantes. Você cresce dormindo. Quer treinar cinco vezes por dia e esquece de dormir. Você cresce dormindo. Exatamente. Com a sétima agora. Manda lá, Gabriel. Pré-treino, cara. Pré-treino, eu vou falar bem rápido, ele vai fazer você treinar mais pesado naqueles dias que você está meio down, que você não está com aquela vontade de treinar. Toma um pré-treino, vai te dar um up, vai te dar uma estimulada e aí você vai conseguir dar o sangue no treino. Não toma direto. Por quê? Porque você vai desenvolver uma tolerância, né? Ele vai começar a fazer cada vez menos efeitos. Então toma quando você precisa. Não é essencial, mas tem dias que às vezes eles salvam o treino que ia ser uma merda e às vezes deixa a boca. Excelente. Inclusive, hoje você vai tomar o meu pré-treino desenvolvido da minha linha, mano. Você vai adorar. Quero ver, rapaz. Feedback lá no meu canal. Vamos ver. Tem o da Growth, tem o Raze também. Tem o Raze. Excelente. O Incennity. O Incennity, é. Incennity, muito bom. Qual que é o seu favorito? O Raze. O Raze? Caralho, o meu é o Incennity. Bota o pé. Prefiro muito mais. O Incennity tem mais cafeína. É, então. E é muito individual. Isso é de gosto, né? Então, cupom flex. Tá treinado, menino. E o oitavo suplemento da nossa lista, não menos importante, hipercalórico. Galera, hipercalórico, ele é muito importante, principalmente pra você, que é aquele tipo de pessoa que não consegue comer toda a quantidade de alimento que você precisa na sua dieta pra bater as calorias do seu dia. Então, o hipercalórico, ele vai encaixar muito bem, muitas das vezes, até mesmo que o Whey. Entendeu? Muita gente não sabe. Se eu substituí no caso, né? É, não. Muita gente não sabe. Pô, mas eu devo tomar hipercalórico ou Whey? Eu recebo muito essa pergunta. Depende. Entendeu? Se você é uma pessoa que, às vezes, tá buscando perda de peso, um Whey Protein, ele se encaixa muito melhor no seu caso. Já o hipercalórico, pra quem quer ganhar massa muscular, pra quem tem dificuldade de ganhar peso, o hipercalórico já vai encaixar muito melhor. O que você acha a respeito do hipercalórico, mano? Eu acho que é pra salvar, justamente, pra quem não consegue bater a quantidade de calorias só na comida e realmente precisa daquele up de uma forma mais fácil. Hipercalórico. Óbvio que dá pra fazer, por exemplo, um hipercalórico caseiro, com alguns ingredientes aí, mas tem essa forma de suplemento. É um suplemento barato também, então manda pra dentro, que se você precisa crescer, se você precisa de calorias, o hipercalórico pode te ajudar. Número 9, zinco. Zinco é extremamente importante, porque ele é um dos minerais que é essencial pra produção natural de testosterona, tá? E durante o exercício físico, no suor, a gente espelha, sai zinco do corpo. E aí, você não fica com níveis ótimos pra produção natural de testosterona. Então, é bom pra atletas e praticantes de atividade física suplementar com zinco, pra que você sempre esteja no topo com a produção, com todos os seus homenzinhos dentro de você, trabalhando lá, full time, pra produzir o máximo de testosterona que você puder, de forma ótima, entendeu? Então, o zinco ajuda nisso. Porque a gente soa pra caramba, eu sou um cara que transpira pra caralho, então o zinco é essencial. Não, perfeito. Eu já usei, gostei muito, velho. A gente, eu já usei ZMA, né? Exatamente. Tem bastante zinco, é muito bom. Não vai se substituir bomba, nem nada, não vem pensar uma coisa dessa, é só pra deixar tudo normal. Não é nada super fisiológico, tá? Então, não vai. Infelizmente, não existe nada ainda que ajude desse jeito. A sorte que antigamente eles vendiam os ZMA como, sabe, com coisa... É. Botavam o nome de criaturas mitológicas, a gente sabe do que eu tô falando, né? E aí era só os ZMA, saca? E aí, uau, é isso? E a galera caía. Então, não. Só vai te deixar uns tricks, olha. Isso aí. E o último suplemento dessa lista, não menos importante, cara, eu amo, sério, de verdade. Gosta coceirinha? Nossa, eu amo, velho. Cara, eu amo. E é a beta-alanina. Cara, esse efeito, que na realidade não é pra isso que ele serve, né? É um efeito... É um colateral dele. É um efeito colateral da beta-alanina, de você sentir essa coceira, mas, cara, no treino me dá um gás, cara, que eu fico maluco. E ela também é parecida com a creatina, que você tem que ir tomando cronicamente pra ter os efeitos. E ela é meio que uma prima da creatina, né? Ela dá praticamente os mesmos efeitos. Ela vai te deixar treinar mais pesado e ela geralmente tá dentro de pré-treinos, mas, cara, o ideal mesmo, se você não vai tomar pré-treino todo dia, é que você tome a beta-alanina separado pra você ter os efeitos dela. Então, junto com a creatina, cara, vai lá e toma, manda pra dentro que você vai treinar mais pesado. Eu te garanto, esse combo beta-alanina e creatina, cara, vai deixar o teu treino que é uma nota 8, uma nota 9,5, 10, entendeu? Então... É isso. É isso? É, eu acho que a única coisa que é importante a gente ressaltar aqui é que nenhum desses suplementos vai substituir uma boa dieta, um bom treino, um bom descanso. Então, assim, isso aqui, como a gente falou nisso do vídeo, é um suplemento. Todos esses que a gente citou aqui. Se você fizer uma boa dieta e você suplementar direitinho, cara, você vai ter os melhores dos cenários. Exatamente. E não vai achando que você só pode começar a jornada fitness ou treinar ou qualquer coisa que você queira se você tiver esses suplementos. Não. Isso aqui não é essencial, como eu já falei. Ajuda. Mas se não fica esperando, ai, eu não tenho whey, então eu não vou começar a treinar. Não, cara. Tá tudo errado. Entendeu? É isso. Mais uma vez, obrigado aí, cara. Gabriel, muito obrigado pelo convite. Gente, foi um prazer compartilhar um pouco do que eu sei aqui com vocês. Gabriel, conto-te comigo sempre. Valeu, tchau. Digo mesmo. E é isso. Muito obrigado, galera. Valeu, um abraço, tchau.